Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha, com que eu estou aqui com a dona Anaí, a rainha da internet! É? Ela tá falando da cachorrinha, viu gente, que tá parida aqui em casa, que tá com dois bebês. Aí eu falei com ela que eu ia dar os cachorrinhos. A senhora falou o quê? Não. Não é pra dar não, né? Se você der, bota uma coisa no meu pescoço e me enfoco. A senhora não quer que dá eles não? Não. Por quê? É bonitinho? É lindo. E nós cuidamos dele, né? É lindo. Mas já tem muito cachorro já. Deixa eu pôr um cachorro pra lá, vamos criar. Ela chega, bota as perninhas assim, faz a perninha assim, né? Ele vem pegando um peito, o outro vem pegando o outro. Nós dois. Ih, é? A senhora viu, foi? Eu não ia ainda fazer isso, não. Ô, Jesus. No que eu estiver fazendo, eu te chamo. É? Ô, Jesus. Pois é, pessoal. Ela tá falando da cachorrinha que tá aqui na garagem. É legal, eu cheguei de lágrima em meus olhos. Foi? A senhora chorou? Por causa disso? De ver. Aí ele, 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 ele pegou, ela pegou assim, ele trouxe na boca e botou lá. Aí abriu as perninhas assim, um pegou no peito, o outro. Aí foi? Pois é. E não é pra dar a eles, não? Não. Inocência, nossa senhora. É, né? Pra gente ficar com tudo, né? É, ficar com o bichinho. Pessoal, então eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, aproveitar que minha mãe tá aqui. Hoje eu te dei um pulinho na cidade de Itabuna, né? E tava muito quente, tava muito calor na cidade de Itabuna. Hoje vocês não fazem ideia, vocês não fazem noção. Pessoal, quando eu tava voltando de Itabuna, vinha duas carretas na frente do meu carro. Duas carretas, mas duas carretas grandes. Quando empareou assim o carro junto das carretas, eram carretas trazendo porcos. Aqueles porcos, como é o nome daqueles porcos? Um derocos, como que é? Eu não sei direito o nome não, um porco branco assim, sabe? Um gazo, sei lá o que de acha aquilo. Bem bonito. É, bem bonito. Pessoal, cada porco daquele, olha, eu tenho um metro, eu tenho um metro e sessenta e quatro, por aí, eu tenho um metro e sessenta e quatro. Cada porco daquele era do meu tamanho. Era um porco, não era, mãe? Não foi? Você não viu? Se eu não viu, quem viu foi você. Mas tem porcos grandes mesmo. Pois é. Depende. E cada porco daquele, eu acho que ele pesava seus cento e oitenta quilos. Era um porco muito grande, muito pesado. Não era, mãe? Olha, não foi? Os porcos não eram grandes? Aí, gente, essas carretas, a carreta, uma delas furou o pneu na estrada. E a outra estava tentando puxar a carreta. E eu vi que o motorista da carreta da frente não conseguia todas as duas carregadas de pó. E a outra deu um problema também na descarga. Não saía as carretas para lugar nenhum. Mãe, eu com esse carrinho pequenininho aí, eu amarrei as duas carretas no fundo do meu carro e puxei. A senhora acredita isso? Não, porque eu não vi. Mas a senhora acredita que isso aconteceu? É, você está dizendo. Então, pessoal, eu puxei duas carretas carregadas de porco na estrada. E vem, 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 vem. Dali um pouco, gente, veja bem. Veja o que é as coisas da vida. Dali um pouco, atravessou uma formiga na frente do meu carro. Arrebentou a corda que eu estava barrando nas carretas. Não foi, mãe? Não foi? Ou o povo só está falando ali o seguinte? Adriana, a gente só acredita nessa história se dando aí confirmar. É, você está dizendo, né? Mas foi verdade? Eu não sei se foi verdade, porque eu não vi. Mas você está dizendo. Eu nunca peguei mentira sua. No dia que eu pegar, boto você daqui para fora. Olha seu sanfonudo, ó. Sanfonudo. Seu sanfonudo está falando o seguinte. Adriana, eu acho que tudo isso que você está contando é mentira. E essa veinha está confirmando. É aqui para ele, hein? É, é, é. Como é o nome dele? Sanfonudo. Sanfonudo? Sanfonudo, ué. Mas por causa da infância, eu sou sanfonudo. Ai, Jesus. Pessoal, deixa eu falar. Quando essa formiga atravessou na nossa frente. Ah, era uma formiga aí. Seu tia, sou quase seus 500 quilos. E uma formiga enorme. Não é, mãe, que lá em Santa Cruz da Vitória tem dessas formigas? Ali na estrada de Santa Cruz da Vitória é cheio dessas formigas. E arrebentou a corda, gente. Ah, olha. Pessoal, os porcos começaram a pular de cima dessa carreta. Foi um porco na pista correndo. E eu pego aqui, pego acolá, pego aqui, pego acolá. Eu sei que eu tive que pegar. Veja bem, eu tive que pegar 1.800 porcos na estrada agora há pouco. Eu sozinha ajudando esses caminhoneiros. Não foi, mãe? Não foi? Não, não sei aí. Viu? Olha o que a dona Buluda tá falando, ó. Dona Buluda tá falando o seguinte. Se eu tivesse uma filha como essa, eu já tinha botado ela pra fora da minha casa. Ela falou certo. Falou. Dona Buluda. Buluda? É. Ó, dona Cornuda, ó. Cornuda? É, dona Cornuda tá falando o seguinte. Adriana Boca de Tarrafa, para de metir perto da sua mãe. Ixi, nossa, obrigada, dona. Cornuda. Cornuda? É, Cornuda. Dona Cornuda. Não é bonito, não é diferente? É, obrigada, né, Cornuda? Dona Cornuda? A senhora lembra de quê? Pessoal. Ai, então é assim, porra. Veja bem. Eu fiz um... Ai, porque eu já tô sentindo um bocadinho de dor aqui, gente. Tomaria, Diana, eu vou tomar boi. Vai tomar boi? Eu também vou tomar junto com a senhora, que é pra senhora fregar minhas costas aqui, que eu tenho mais de 20 dias que eu não frego minhas costas. Tem o capuco? Tem, o capuquinho. Tem mais de 20 dias que eu não... É assim, eu vou falar a verdade pra senhora. Eu gosto de tomar dois banhos no mês. Eu não tomo banho todo dia. Quem é isso? Eu não gosto. Você sabe por quê? É por isso que você está defendendo. Não. Então? O médico pelanquino. Aquele médico que tinha aqui em Itajú, pelanquino. Aquele corpo sabe lá de lá. O doutor pelanquino falou o seguinte. Adriana, se você tomar mais de um banho durante a semana, vai estragar a sua pele. Você toma banho hoje, daqui a 15 dias você toma outro banho. Então é dois banhos em um mês que a gente tem que tomar. Não é, mãe? Minha mãe também é a mesma coisa. Eu não. Eu tomo banho todo dia, toda hora. Deus padre. Eu não disse. Quem foi esse doutor que falou? É doutor ou é padre? O doutor. Uhum. Pelanquino. Doutor pé de cama. O doutor pelanquino falou. Então, gente, eu quero dar um conselho pra vocês. Se vocês tomam mais de um banho durante a semana, não faça isso. Vocês vão acabar estragando a pele de vocês. Não estraga não a história dela. Não estraga não que eu tomo três banhos de manhã, meio-dia e de noite. Como minha pele é assim, né? Tô na velhice, né? Mas é minha pele. Graças a Deus. A senhora toma esse tanto de banho? Então? Pois eu não. Pois minha pele é bonita assim, ó, gente. Porque eu não tomo tanto banho assim. É dois banhos no mês que eu tomo. E isso eu tô dando um conselho para o bem de vocês. Mas sabe o que é que tem na sua pele? Ceró. E é? É. Gente, você põe assim uma faca assim, né? E rapa. Pra ver como é que se alcerou. Ô, gente. Siga os meus conselhos. Eu só dou conselho bom pra vocês. Não toma banho. E outra. Não se pode trocar calcinha também. Ai, 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 ai. Vocês tem que fecar. E como é que fica essa calcinha fedida? Não, não fica fedendo, não. Você tem que ficar com a calcinha, uma calcinha só, 15 dias. Um, 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 pinho, um, um, disso. Quem é esse vidro da puta que tá falando assim? Isso eu aprendi com a minha mãe, desde quando a gente... Comigo mesmo, não. Comigo, ó o dedinho. Comigo mesmo, não. Desde quando a gente morava na fazenda, eu aprendi isso com a minha mãe. Então, vocês sigam o nosso conselho. É uma coisa que eu tô falando pra vocês Tá bom? E eu vou deixar um beijo grande e carinhoso Pra cada um de vocês Gratidão vai ser a palavra Agradeço sempre o carinho As mensagens, tá bom? Por vocês serem inscritos no nosso canal Curtir aí a vovó Nair E a Adriana Salles Conhecida como Como é que eu sou conhecida? Adriana o que? Boca de tarrafa Adriana mentirosa Boca de tarrafa, essa já tá pegando E vamos que vamos Beijo grande e carinhoso Meus amores A Adriana mentirosa O peixe não falou mais